Bem moçada, hoje eu estou aqui mesmo no meio do oi da goiaba, ou seja no meio dos urtuzão. É que motoristas, ficam com frescura falando. Aí que meu jaca não é urtucruzeiro, que minha muriçoca não se faz prego com ela, nem arame farpado, isso é tudo lenda. Pois bem, hoje vou mostrar pra eles, e pra você que tem sua muriçoca, ou seu urtuzão, como se faz. Primeiro o homem liga a máquina, pra recolher as muriçocas. Olha só que maravilha, essas aqui já era. Nunca mais atrapalha um bitrem na rodagem. Pronto, só jogar no fogo, agora é lindo demais, o estralo do ferrugem, do sofá cama, e do escapamento que pia, pipocando na fornalha. Caralho, essas muriçocas tinha ferrugem demais, tá louco cachoeira. Só deu essa barrinha de nada. Também. Muriçoca que vem da Baixada Santista. Mas que porra é isto aqui? Se o K ver isso vai meter o fumo em mim. Uma barrinha de cereal de nada feita de muriçoca. Vamos ver a próxima fornada. O cara não analisou que era tudo muriçoca de quatro eixo. Não analisei o caralo. Ficam comprando muriçoca de porto. Tinha que pegar aquelas que puxa tijolos na Castelo Branco. Uma muriçoca foi detectada. Galera, para quem nunca viu uma sopa de letra feita de muriçoca, estar aqui uma. Só que essa sopa tem números com 11, 13, 24, 28, detector 240 e 25, 15, 19, tem BOG 23, 250, 16, 20, o seu também é estar aqui bichão, o P94, e o VM270. Agora pegaram umas caixas de marcha de muriçoca, e de jacaré, pra jogar no fogo pra ver que bicho dá. Se o fogo subir, é que deu tempo o material, vai dar uns pregos de primeira. Pronto muriçoqueiro, depois que estar dentro dessa panela, já era a bicha. Aqui não tem conversa de, pai, minha calotinha cueca, meu sofá cama, meu escapamento que pia, aqui foi tudo pra casa do caralho. Essa muriçoca escapou de ser derretida. Mas vamos deixar de enrolação, liga logo a máquina de fazer prego. Tá motorista mata a saudade da bicha. Um asilado a menos na estrada. Aquele prego que estar caindo, já atrapalhou muito no avieixo na Serra da Petrovina. Mas é capaz de anida entrar no pneu, e atrapalhar de novo. Vamos deixar de ficar cozinhando o galo, e liga logo essa máquina de fazer arame farpado que tem mais futuro. Estar aí a bicha, olha só, que muriçoca linda, traseira no céu e frente no inferno. E você não fique com os dentes de fora rindo não, porque isso será o futuro de sua mula. Não chore não, que é ela mesmo. Pronto, falei.